A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 401 quilos de maconha na tarde desse sábado em Água Clara. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262 quando abordaram esse veículo aí, esse Onix. O motorista desceu do veículo e confessou que transportava tudo isso de maconha aí, ó. No carro, os policiais encontraram essa grande quantidade de tabletos de maconha. E aí questionaram o cidadão ali, né? E aí, vai falar ou não vai falar? Ele disse que levaria esse listo aí de Campo Grande até São José do Rio Preto. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil em Água Clara junto com o automóvel e a droga. Agora o que chama atenção, né? O que chama atenção é essa quantidade de entorpecente que a polícia pegou. E, ó, tem marca, o negócio tem marca, ó. Snoop Dogg. É que geralmente eles... É, eles utilizam essa marca para identificar quem está vendendo. Através dessa marca, a polícia já vai conseguir, com certeza, identificar quem é o possível autor que está distribuindo essas drogas ali em Água Clara. Agora, não é de hoje que nós estamos falando aqui sobre essas apreensões que estão acontecendo aqui na nossa região. Já elencar, fazer um adendo aqui, elencar o belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal que vem fazendo aqui na cidade, né? Está contribuindo e muito para a segurança dos cidadãos aqui de Três do Agosto e de toda a nossa região. Agora, né? Por mais que a gente fale, por mais que a gente oriente o cidadão, olha, não vá por esse mundo do crime. Olha, vá trabalhar, tem um monte de emprego aí na praça. O cidadão ainda, ele opta por esse mundo do crime e é dois palitos, né? Ou é a morte ou é a apreensão. Nesse caso foi a apreensão, né? Mas poderia muito bem ser a morte também. Se o cidadão se engraçar e quiser trocar tiro com a Polícia Rodoviária Federal, os policiais são preparados para isso. Preparados, né? E está aí, ó, o resultado da boa preparação dos policiais rodoviários federais aqui da nossa região.